Olá, a educação é um direito universal no Brasil, mas será que a escola que é oferecida aos nossos filhos atende as expectativas do que se imagina ser uma pedagogia de sucesso, um ensino de qualidade? Se a ideia é avançar nesse segmento, os especialistas concordam. A escola precisa melhorar muito. Além da civilidade que alguém demonstra ao se socializar com os outros, a educação tem o sentido de conhecimento e é algo bem mais amplo, a transmissão do saber, hábitos e valores de geração a geração. Mas você já se perguntou quando nasceu a educação? A educação, ela começa a ganhar um sentido maior na Grécia. A grande contribuição grega foi a racionalidade. Com os gregos, com Sócrates, com Aristóteles, com Demócrito, então nós passamos a ter uma explicação racional do mundo. E os gregos, então, eles foram, podem ser considerados fundadores da racionalidade. Dentro das relações sociais, é um processo onde você vai se organizando, se adaptando para conviver em sociedade, para construir conhecimento. Então ele é parte fundamental na formação de qualquer ser humano. Está no capítulo 3 da Constituição Federal, artigo 205. A educação é para todos os brasileiros e é um dever que o Estado tem com o cidadão. Além da Constituição, existem outras normas que norteiam as políticas na educação. É o Estatuto da Criança e do Adolescente, relatórios da Unesco quanto à educação e a Convenção Internacional de 1989, que o Brasil, ele é um país signatário. Nesse sentido, ela traz também, ela reconhece o direito à educação como um direito voltado para a formação do indivíduo, para o pleno desenvolvimento de uma criança. E nesse sentido, nós podemos identificar essas outras vertentes do direito à educação. Especialistas defendem que mais do que uma mera transmissão de saber, a educação precisa transformar o ser humano em alguém que possa dar conta dos desafios da própria vida. Qual é o grande objetivo da educação hoje em dia? Formar pessoas autônomas, formar pessoas sujeitas dos seus próprios destinos. E o destino da criança brasileira ao nascer está ligado à escola. Pelo menos é o que determina a lei. O ensino fundamental é obrigatório para toda criança e adolescente entre 6 e 14 anos. E o Estado tem a obrigação de oferecer o ensino de forma gratuita e universal. Na média, são 14 anos de aprendizado básico. A rede pública de ensino, que oferece educação gratuita para a população, mantém estrutura para os pequenos já na pré-escola. A busca do governo tem sido ampliar o atendimento e a permanência das crianças no ambiente educacional, para melhorar a formação principalmente quanto à alfabetização. Municípios e estados devem trabalhar de forma conjunta para oferecer o ensino fundamental. Já o ensino médio é de responsabilidade dos estados. É necessário que os pais provoquem a escola sim, se não estão gostando do método ali discutido, enfim, apresentado, que os pais possam estar, de alguma forma, fazendo valer também a sua voz e tudo mais. E, especialmente, buscando trabalhar isso de forma democrática. Porque esse é um dos princípios da educação no Brasil, são estratégias e práticas democráticas envolvendo, não só a comunidade escolar, mas, sobretudo, os pais. O modelo adotado é o tradicional, a exposição das disciplinas pelo professor e os estudantes têm à disposição livros didáticos. A avaliação do aprendizado do conteúdo é feita por meio de testes e provas. Para muitos, esse jeito de ensinar pode até estar ultrapassado, mas existem outros modos de conduzir a educação na escola. A gente também não pode falar que o tradicional não dá certo, porque a gente veio dele, né, e nós estamos aqui. Mas, o que os pais querem? O que as crianças de hoje em dia trazem para a gente? Tudo que é de eletrônico, né, tudo que está na mídia, eles sabem fazer, eles sabem manusear, eles querem mais, querem buscar os jogos. Então, assim, os pais querem que a escola acompanhe também esse desenvolvimento tecnológico que a criança já traz do convívio mesmo dele, né, e a escola também oferece esse tipo de trabalho, de atendimento com ele. Então, assim, é mostrar para eles que eles estão envolvidos num processo global, né, é um processo global e que a gente não pode estar fora disso. A professora Renata tem mais de 20 anos na área de educação. Nas aulas para esta turminha aí, numa escola particular de Brasília, o jeito de ensinar leva em consideração o que a criança traz para a escola como vivência. É a teoria construtivista, a principal alternativa à pedagogia tradicional. E no próximo bloco, você vai entender o que é a teoria construtivista, os educadores e as escolas que apostam nessa pedagogia. Eu volto já. Construtivismo, sócio-interacionismo, as teorias pedagógicas que transformam o jeito convencional de educar crianças e adolescentes. Você vai conhecer as escolas que apostaram nesse modelo alternativo ao ensino tradicional. A teoria construtivista apresenta como principal meta da educação a formação de indivíduos capazes de fazer coisas novas e não apenas repetir o que já está pronto. Quem mais se destacou nesse pensamento pedagógico foi Jean Piaget, doutor em biologia e estudioso em psicologia e educação. O suíço pensou o construtivismo ao investigar o modo como todos nós construímos o conhecimento. O ambiente é extremamente importante, o ambiente da escola. Na medida em que você coloca nesse ambiente, você coloca desafios para essa criança, mas desafios que ela possa enfrentar e ter sucesso. Então, essas estruturas mentais vão se ampliando. Na medida em que elas vão se ampliando, você vai acrescentando novos desafios até atingir uma fase de um pensamento mais conceitual. A gente realmente vê a criança construindo e a gente utiliza todo o repertório que ele já tem para dar continuidade, né? E o que ele traz no final de semana, das férias, a gente fez agora diário de férias, tudo que a gente pode aproveitar do dia a dia da criança, do cotidiano dela, a gente vai aproveitando sim. E ele vai construindo o conhecimento a partir de fatores importantes na vida dele. Quando você vem pensar em construção, eu vou partir das referências que você já tem para você aprender o que você ainda não sabe. E a problematização para que você pense. Eu penso que a ideia do construtivismo vem muito na autoria, no protagonismo dos estudantes. Você vai ter que pensar sobre isso. Eu não vou te dar isso pronto. A repórter Mariana Xavier conheceu uma escola em Brasília que adota uma estratégia diferente das tradicionais para resgatar valores do passado. A escola nasceu nos anos 80. Alguns pais estavam insatisfeitos com aquela educação tradicional e resolveram criar um novo método de ensino. Aqui, as crianças são livres e até escolhem o tema da aula. Dá muito planejamento por trás disso. Dá muito mais trabalho fazer desse jeito. Porque você tem uma série de conteúdos que vão ser atingidos, mas que precisam ao mesmo tempo ser pensados a partir das demandas das crianças. Então o professor tem que estar muito atento para sacar o que vai pegar dentro do grupo, o que vai nuclear o grupo como um conjunto. Pés no chão, nada de uniforme e uma sala de aula que foge do tradicional. Nessa escola em Brasília, as crianças aprendem de uma forma diferente. As crianças, desde pequenas, vão aprendendo a se colocar nesse mundo, nesse espaço que nós oferecemos para elas. E elas falam, elas questionam muito sobre isso, elas enfrentam os desafios de forma muito madura. A escola mais parece uma cidadezinha do interior. Salas coloridas, árvores, no primeiro horário do dia, meninos e meninas de 2 a 7 anos de idade brincam juntos durante uma hora. Eles têm contato com a natureza, aprendem a dividir e desafiam os próprios limites. Isso representa a possibilidade deles serem eles. Não é outra coisa, entendeu? É o contato com a natureza que vai permitir que essa criança entenda que, olha, terra é terra, ela suja, mas ela não é uma coisa a não ser tocada. É muito gostoso, assim. Dá trabalho, na verdade, para o pai, a hora que a criança sobe em cima de você com um terno, gravata, e você vai dizer, putz, vou ter que trocar de roupa para ir para a reunião da tarde. Mas, fora isso, é uma delícia. André matriculou os dois filhos aqui. Ele veio de São Paulo há poucos anos e teve dificuldade em encontrar o ensino nesses moldes em Brasília. Essa é a única que existe por aqui, mas só atende alunos do ensino infantil. A partir do ano que vem, ele vai ter que escolher outro colégio. Você tem alternativas muito quadradinhas e que, infelizmente, a gente é obrigado a se adequar. Sem livros e fórmulas prontas, as aulas não são programadas. Os alunos aprendem a cada dia o que tem curiosidade de saber e do que será que eles mais gostam. A roda da história. Como é que é a roda da história? As pessoas sentam e ouvem a história que a professora conta. Depois tem que fazer o quê? E aí, depois, vai embora. Ficar no parque brincando na árvore. E também eu gosto de ficar no parque brincando, de brincar de super-herói. E eu também gosto dos dias de fazer culinária. Já aprendi estrogonofe, cookie, macarrão e um monte de coisa. Também gosto muito do parque, porque é, porque dá pra escalar na árvore. E também gosto do dia da vertical. O que é o dia da vertical? Vixe! O que é mesmo? Esqueci. Na sexta-feira você tem a atividade da vertical, que é uma atividade em que todas as crianças participam juntas, né? E há um incentivo pra que os mais velhos cuidem dos mais novos. E isso ajuda no trato com o outro, no respeito pelo indivíduo, né? Pelos outros indivíduos. Além de procurar trabalhar as áreas do conhecimento, desafiar as crianças no sentido motor, amplo, das artes, ter um trabalho com artes de expressão artística muito legal. As crianças que estudam aqui aprendem a ser amigas entre si, a colaborar entre si e a proporem e buscarem questões juntas. Então acho que isso é o mais fundamental. A aula nessa salinha aqui hoje é literária. Eles estão construindo uns livrinhos. Você pode me contar o que você está fazendo no seu livro? Qual a história que você está contando? Uma história sobre um monte de zumbis e um cara, que ele sobreviveu. E os zumbis vão tentar comê-los e nunca vão conseguir. Professora, todas essas matérias diferentes, que não estão nessa grade curricular das escolas tradicionais, desenvolvem o interesse nessas crianças. Sim, é. A gente vai trabalhando em todas as áreas do conhecimento, né? E vem assim... A gente vai trazendo de acordo com os projetos que a gente vem desenvolvendo, né? A matemática, a língua portuguesa, a geografia. Então ela vai vindo, né? A gente trabalha, na verdade, todos os conteúdos com as áreas do conhecimento. Os professores aqui não são chamados de tia ou tio. Todos são tratados pelo nome. Cantina também não tem. Os lanches saudáveis vêm de casa. E ao invés de comemorar o dia das crianças, por exemplo, se comemora o dia da fruta. A gente tem, por atividade, sim, fazer festas, mas, assim, é a festa da cultura popular, é a festa junina, mas a festa junina, enquanto festividade, né, de cultura popular brasileira. A gente tem outro tipo de comemoração, na verdade, né? A gente não comemora o dia do índio, não comemora o dia dos pais, dia das crianças, entendeu? Porque a gente entende que é uma data muito comercial também. As turmas têm de 10 a 15 alunos. Um educador e um auxiliar sempre acompanham esses grupos. O Diego já esteve dos dois lados. Quando criança, estudou aqui. E agora ele ensina aos pequenos os valores que levou para a vida. Para mim, é muito legal poder participar de outra forma, de um espaço no qual eu já fui criança e entendia como uma criança. e agora me deparo com outros desafios como adulto também. E veja a seguir. Os pais que decidiram educar os filhos em casa. A lei brasileira permite? É o que você vai saber no próximo bloco. Até já. Você vai conhecer agora os pais que tomaram uma decisão radical. Deixaram a escola de lado e optaram por educar os 10 filhos em casa. O que diz a lei brasileira sobre a educação familiar? 3x1, 3x2, 6x3, 9x3, 4x12. Diz aí, isso parece uma sala de aula? 3x6, 18x3, 7x21. Para a família Bueno, essa é a melhor sala de aula que uma criança pode frequentar. É nesse cômodo pequeno, com computadores, cadeiras e livros, que os 10 filhos do seu Josué e da Darcilia aprendem desde o Beabá até as matérias do ensino médio. A Agrippina era uma girafa pequenina. A filha mais velha tem 18 anos, o mais novo, 4. A diferença de idade aqui não é um obstáculo. Pelo contrário, quem já aprendeu ensina com toda a paciência para os mais novos. R. O. R. Eu acho muito bom porque a criança aprende sem pressão. Elas estão ajudando os irmãos e é gostoso. É uma relação amorosa. Você aprender com carinho, aprender com segurança, sem surpresas, sem bullying de escola, sem deboches. Eu fui ensinando para ele e agora ele já sabe ler quase todos os cartões. Só o J, por exemplo, ele confunde às vezes com G. E ele tem quantos anos? 4. R. R. Rato. Eles se dividem em turnos. Pela manhã, os pequenos aprendem. Depois do almoço, brincam. No período da tarde, aí já é a vez dos grandes. Que aí eles vão, pegam os computadores, tem as tarefas, tem os exercícios, que eles vão desenvolvendo. O método foi desenvolvido pelos dois. Um professor de inglês e uma professora de alfabetização. Juntos, eles criaram um jeito próprio de educar os filhos. Eu falo homeschooling, mas as pessoas preferem, no Brasil, chamar de ensino doméstico, ensino domiciliar. Então, é esse o método que a gente está usando agora, o homeschooling, o ensino em casa. Eu, como professor, é gostoso você dar atenção. Cada um descobrindo que cada um é diferente. Os dois professores criaram exercícios interativos e músicas pedagógicas que ensinam de uma forma divertida. E no meio do Brasil está o Distrito Federal. E nele está Brasília, a nossa capital. Aqui nas aulas a gente não tem esse negócio, fulano, ciclano, para, fica quieto, senta, faz isso. Isso é o normal da sala de aula, comum. Isso não tem aqui. A gente tem, cada um tem o seu cantinho, o seu estudo, suas tarefas, independente do outro. O que evita a tal da cola. A cola não existe aqui, não tem propósito a cola aqui. Passa que o desenvolvimento de cada um é individual. Cada um vai avançando sem precisar, não. A matéria tem que avançar. Se você não conseguiu alcançar, você fica para trás e a turma continua. A cola não existe. Nem uniforme, conversa paralela e prova. Opa, peraí. Escola sem prova? Não precisa de prova. Todo dia é prova. Todo dia é prova. A medida que eles fazem, se fica vermelho como ficou ali, ela vai ter que achar. A gente explica, ela não conseguiu. Aí ela vai fazer cópia. Aí ela errou uma palavrinha, ela copia várias vezes. Elas aprendem as mesmas coisas de forma gostosa, sem ter trauma, sem ter prova, sem ter séries. Elas vão aprendendo, vão progredindo. Progresso que levou o Iael a colocar um pezinho dentro da graduação. Aquela coisa, tendo a internet, tendo livros bons, tem nada que a gente não possa aprender, né? Eu aprendi a ter gosto pelo estudo. Ela já fez dois vestibulares e passou. Mas você deve estar pensando, como cursar o ensino superior sem um histórico escolar, né? Nesses casos, as famílias recorrem à educação de jovens e adultos, mais conhecido como EJA. A lei 9.394 permite que, aos 15 anos, o aluno seja submetido a uma prova para ter o diploma do ensino fundamental. E o mesmo acontece para o ensino médio, quando o jovem completa 18 anos. Essa é a única saída para quem opta pela educação domiciliar. Aqui no Brasil, esse tipo de ensino não é reconhecido legalmente. Educação não é o simples aprender e ensinar. Educação é um processo muito mais complexo. Na escola, você se socializa. Na escola, você aprende a viver com o outro. Na escola, você espera a sua vez. Na escola, são muitos. Eu não sou o centro das atenções. Eu preciso me socializar. Eu sou o centro das atenções na medida que a gente precisa compreender como cada um aprende, como intervir com cada um. Mas ele está ali num contexto onde ele é parte de um grupo. Isso, para mim, é determinante quando eu falo em educação. Porque é novo. Não é compreendido. Família, às vezes, não compreende. Poxa, vai prejudicar meus netos, vamos dizer assim. Será? Porque é muito novo. Então, as pessoas não gostam e movem a justiça. Aí você recebe. Nós já somos freguês de conselho tutelar, promotoria da infância. Então, já não é mistério para nós. E nós temos prazer. Queremos que venham conhecer, porque as crianças estão aprendendo. Eu acho que realmente o governo deve acompanhar e ver que as crianças estão aprendendo. Porque nós não somos contra a educação. E educação não é privativo da escola tradicional. Isso aqui é uma escola. Mesmo com todos esses percalços, o homeschooling ainda é melhor. É melhor que eu fico comparando com as crianças que frequentam a minha casa e que frequentam a escola. Tem, por exemplo, tem pessoas que estão lá para os seus 12, 13 anos e mal conseguem ler. Nunca leram um livro completo. E estão na terceira série, quarta série, mas nunca leram. Eu já li mais de 30 livros. Assim, tirando a Bíblia e livrinhos de crianças, assim, pequenos. Estou falando livros grossos. A realidade das famílias que investem nesse método pode mudar daqui a algum tempo. Um projeto de lei tramita na Câmara dos Deputados e propõe incluir a educação familiar na lei de diretrizes e bases da educação. Só o fato de estar tramitando já deu, assim, uma espécie de um fôlego. Para a gente poder exercer sem trauma, sem estresse, sem... Ah, não, vamos tirar as crianças de vocês. Não tem... Não está tendo mais esse tipo de ameaça que tinha um tempo atrás. O método é criticado por alguns especialistas. Para este doutor em educação, manter as crianças longe do convívio com outros alunos não é a melhor opção. O papel da família aí é de ajudar a escola. A escola pública é insubstituível no processo de socialização, no processo de formação de mentes cidadãs, mentes responsáveis pelo outro, que nós não podemos ter uma mentalidade individualista. Você corre o risco de formar pessoas com mentalidade individualista. A gente tem o direito de passar esses valores. 3x1, 3, 3x2, 6, 3x3, 9, 3x4, 12, 3x5, 15, 3x6, 18. O Repórter Justiça fica por aqui. Participe do nosso programa. Envie uma sugestão de reportagem para a gente. Anote aí o e-mail. repórter.justiça, sem cedilha, arroba stf.jus.br Na próxima semana tem mais um assunto do seu interesse. Até lá. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti